Viva essa noite nunca para Já me decepcionei com falhas E eu que agradeci por ter nada Cê não viu metade da estrada Caminhada, notas falsas E de reais tô enchendo o bolso da calça E ela me olha e nem disfarça E na DM a tua mina tá de graça E eu te vejo melhor quando tá de longe E eu odeio te ver quando tá de longe Lutando pelo sonho que eu sei não tá distante Tudo fica excitante Viva essa noite nunca para Já me decepcionei com falhas E eu que agradeci por ter nada Cê não viu metade da estrada E eu te cubro de joias sem feio de nada em troca E eu faço bem sem esperar nada de volta Eu observo bem quem anda à minha volta Quem sai de perto eu te garanto que não volta Eu me preocupo com pessoas iguais e não com as horas E eu não senti sua falta quando foi embora Sua vida tá melhor se eu tô distante Tô bem melhor sem essa droga viciante Viva essa noite nunca para Já me decepcionei com falhas E eu que agradeci por ter nada E eu que agradeci por ter nada Cê não viu metade da estrada E eu que agradeci por ter nada E eu que agradeci por ter nada